Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Original aumenta o valor para isenção do cartão Gold e diminui o valor dos cashback de todos os cartões e retira o cashback do cartão internacional que não tem anuidade para sempre. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Original, nós esperamos que ele traria novidades melhores para os seus cartões ou porque os cartões do Banco Original não tem grandes benefícios comparado ao que está no mercado hoje. comparado aos seus principais concorrentes, como o C6 Bank, comparado ao que temos, por exemplo, no Next como o que temos, por exemplo, no Banco Inter. E agora o Banco Original, nós esperávamos trazer uma segunda bandeira de cartão ou benefícios melhores ao cartão, ele vem e reduz o cashback do cartão. O Original, assim não dá, né? Vamos entender o que aconteceu com o Banco Original e os seus cartões. Veja, só para que você entenda, o cartão internacional do Banco Original, aquele verdinho, esse daqui, é sem anuidade para sempre. Você abriu a conta, foi aprovado no crédito, sem anuidade para sempre. Já esse cartão aqui, o Gold, esse daqui, Mastercard, você tinha que gastar mil reais por mês para isentar a anuidade do cartão. Lembrando que o cartão Gold, o Platinum e o Black, esses três cartões, é sem anuidade por um ano. No entanto, houve uma mudança estratégica do Banco Original para o Gold. O Gold, que tinha que gastar mil reais por mês para isentar a anuidade, agora passou a ser mil e quinhentos por mês para isentar a anuidade deste cartão Gold Mastercard. Se você quiser isentar a anuidade dele também, você pode fazer um investimento no Banco Original, e se você tiver esse cartão Gold, 10 mil reais investido no Banco Original, isenta a anuidade desse cartão também. Ou levando o salário para o original, isenta o pacote de tarifas e também a anuidade do Gold. Para o cartão Platinum, não houve alteração, 2 mil de gastos mensais, isenta a anuidade do cartão, ou levando investimentos para a conta do banco, tendo o cartão Platinum com 20 mil investido lá, isenta a anuidade também, ou levando o salário para o original. E já o cartão Black, não houve alteração, gastando 5 mil reais por mês, isenta a anuidade do cartão Black, ou levando investimentos para o original, a partir de 50 mil reais, isenta a anuidade do cartão Black, ou levando o salário isenta também. Agora as mudanças ao cashback do original ficaram desta forma. Veja, eu vou mostrar para vocês como que era antes e como ficou agora, ok? Então dá uma olhadinha aí, como que era antes o cartão do original. O cartão pessoa jurídica do original pontuava 0,5% de cashback em todas as suas compras. O cartão internacional, sendo idade para sempre, 0,3% de cashback. O Gold, 0,5%. O Platinum, 1%. E o Black, 1,5% em todas as suas compras. A partir de agora, no fechamento da fatura do seu cartão, então para a próxima fatura, quando tiver o corte fechamento, as novas compras terão novos cashbacks. Veja, o cartão empresarial, que era 0,5%, passa a ser 0,4% de cashback. O cartão internacional, que era 0,30%, agora é 0 cashback. O cartão Gold, que era 0,5%, agora é 0,4%. O cartão Platinum, que era 1%, agora é 0,8%. E o Black, que era 1,5%, agora é 1,2% de cashback. Só para você ter uma ideia, banco original, o cartão do Trig, se gastar aí acima de 8 mil reais, por exemplo, além de você ganhar 1,3% de cashback, a anuidade do cartão é menos que 15 reais. Ou seja, vale muito a pena ter o cartão do Trig, que é o cartão Black do original. Agora eu quero fazer uma outra comparação ao original. O cartão internacional do original não tem cashback. O cartão Gold do original pontua 0,4% e tem anuidade. O cartão do Banco Inter, o Gold, é 0,25% e não tem anuidade. O cartão Platinum do original é 0,8%. O do Inter é 0,5% e não tem anuidade. O cartão Black do original é 1,2%. O do Inter é 0,6% e não tem anuidade. O do Inter é 0,6% e não tem anuidade. O do Banco Inter é muito superior, mesmo vocês pagando 1,2% de cashback, o do Inter é 1% em qualquer compra e sem anuidade para sempre. E com mais facilidade conseguir esse cartão. Portanto, essa diminuição de cashback ao cartão Black não foi legal para vocês. Principalmente com os benefícios que esse Black tem, que praticamente é 100% pela Mastercard. Então, houve uma mudança drástica de vocês aí aos cartões comparando ao que o mercado está oferecendo. Principalmente que esses cartões não geram pontos e sim apenas cashback, que é um outro problema que vocês teriam que resolver. Colocar pontos para melhorar os benefícios dos seus cartões, além de uma segunda bandeira que é necessário para o original. Bem, dá uma olhadinha nos benefícios que cada cartão original tem. Veja, o Internacional do Original, anuidade é grátis para sempre, benefício no original Store, tecnologia com tax, personalize até 10 cartões virtuais, até 10 cartões adicionais sem anuidade, benefícios experiência Mastercard. O Gold, primeira anuidade é grátis, dinheiro de volta nas compras no crédito, benefício no original Store, tecnologia com tax, até 10 cartões adicionais sem anuidade e benefício experiência Mastercard Gold. O Platinum, primeira anuidade é grátis, 0,8% de cashback em todas as suas compras, benefício no original Store, tecnologia com tax, personalize até 10 cartões virtuais, até 10 cartões adicionais sem anuidade e benefício experiência Mastercard Platinum. Já o cartão Mastercard Black, primeira anuidade é grátis, o melhor cashback é de 1,2, é cashback em todas as suas compras no crédito, benefício do original Store, tecnologia com tax, personalize até 10 cartões virtuais, até 10 cartões adicionais sem anuidade e benefício experiência Mastercard Black. Então o cashback ficou agora dessa forma, essa nova versão que já está no site do original. É, você pode entrar no site e já está essa mudança, no Gold já tem essa mudança, no Platinum 0.8 e no Black 1.2. Então, por exemplo, para você ganhar um cashback hoje, legal, imagina você com um cartão aí com 5 mil de limite, 5.180, você teria 20 reais de cashback no Gold. O Gold só tem cashback a partir de 1.500 reais. Abaixo de 1.500, você não terá cashback. E em contrapartida, a anuidade do Gold é 12 parcelas de 29 reais, ou seja, gastando 1.500 para baixo, você não pagaria nem a anuidade do cartão. Então, para ter vantagem desse cartão Gold original, os gastos dele no cashback teria que ser superior a esse valor aí, para poder valer a pena ter esse cartão. Já o cartão Platinum, a anuidade dele é 12 parcelas de 42 reais. Então, o cashback é 0.8. Ele isenta a anuidade com gastos a partir de 2 mil reais. Se você gastar apenas 2 mil reais, você teria 0.8. Também você não pagaria a anuidade do cartão, porém, o cashback dele seria, teoricamente, 100% seu. Porque se você gastar 2 mil no banco original, no Platinum, você não teria a anuidade do cartão. Então, para quem gasta acima de 2 mil reais, ainda vale a pena ter o cartão Platinum original. O Black ficou 12 parcelas de 81 reais, aí no caso, gastando a partir de 5 mil reais ou mais, isenta a anuidade do mês. Então, também, o Black continua valendo a pena. A pontuação é 1.2 de cashback. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês as mudanças dos cartões do Banco Original. Se você gostou, comenta aqui embaixo do vídeo. Se você não gostou, comente aqui embaixo do vídeo também, para que o original veja a sua satisfação ou insatisfação com os cartões original. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então... Alexandre Ferreira, um grande abraço. Antônio Pereira, um grande abraço. Taylor Cris, um grande abraço. Maria Salete, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.